Oi, professorzinho lindo da minha vida! Oi, Raíssa, tudo bem? Eu trouxe uma maçã pra você! Olha, obrigado! Agora vai se sentar que já já a aula vai começar. Não vai me dar um ponto, não? Eu vou fingir que eu não ouvi isso, Raíssa. Vai sentar logo. Nossa! Bom dia, professor! Bom dia, Ana! Olha, professor, eu bem que queria te dar uma maçã, mas acontece que eu fiquei com fome e comi ela inteira. Tudo bem, sem problema. Então, você não quer a maçã? Ah, não! Eu já tomei café. Valeu! E, Ana, essa maçã é minha! E se eu quiser dar maçã pra Ana, Raíssa, qual é o problema? Bom, não tem problema nenhum. É só você lembrar da minha maçã na hora de dar a minha nota. Olha só! Eu quero que todos aqui saibam que ninguém me compra com uma maçã! É isso aí! Mas com chocolate, sim! Bom dia, meu querido! Rafael, vai sentar! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai sentar! Ei, Raíssa, esse lugar é meu! Não é, não! Eu cheguei aqui primeiro! Mas é meu! Rafael, não é! Onde é que tá escrito aí na mesa que esse lugar é seu? Mas, então, não seja por isso! Ra... Fá... Oh, não! El! Que? 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 Rafael! Rafael, você vai passar o recreio todinho limpando essa mesa e agora seta em outro lugar. E ainda escreveu o nome errado, Rafael. Bom dia, professor. Bom dia, Bruce. Bom dia, Bruce. E aí, tira o olho que já tem dono. Bruce, na sala de aula, não pode comer! Guarda esse biscoito. E onde que tá escrito que não pode comer? Ué, agora ele pegou você, professor. Não pode comer em sala de aula, vocês sabem muito bem disso. Agora peguem o caderno e copiem a matéria! Então, Bruce, já pegou o caderno? Ih, professor, eu esqueci o caderno em casa, mas amanhã eu prometo que eu vou trazer. Tudo bem, Bruce. Só que amanhã você vai trazer o seu material e mais uma coisinha. O quê? A sua mãe! Eu preciso ter uma conversinha séria com ela. Xiii! Ela tá viajando. Acho que não vai rolar não, professor. Não, Bruce, não tá não. Eu vi ela te deixando hoje na porta da escola. Amanhã você só entra nessa escola junto com o seu responsável. Você vai ver na saída! Bom, pessoal, então vamos começar a... A aula do professor tá muito boa! Esse professor é top! Eu sou o quê? Top! Você não sabe porque você tá fora de moda! Mas é um querido! Ah, é? Eu sei muito bem o que é top! E top é algo que a nota de vocês dois não vai ser. Bom, agora sim. Vamos começar a aula de matemática. Ai, a Raíssa Propícia é muito boa em matemática! Ai, Raíssa, que maravilha! Então a primeira pergunta vai ser pra você. E o pessoal aí de casa também pode tentar acertar. Pode mandar, Honey! Bom, eu tenho três maçãs. Me dá uma! O quê? É, ué! Não seja egoísta, você tem três maçãs. Eu só quero uma. Tem que aprender a dividir. Você é só um exemplo, Ana. As maçãs não existem de verdade. Que egoísta. Esquece, esquece a maçã, esquece! Imaginem que eu tenha cinco barras de chocolate. Ah, me dá uma! Barras de chocolate? Não existem! Era só um exemplo pra fazer! A conta de matemática! Esquece, 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 esquece! Esquece chocolate, esquece a maçã. Vamos ter aula de inglês agora! Agora é inglês! 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 Ha! De inglês eu sou bom! Pode mandar, professor! Ah, que bom! Que bom, Bruce! Parabéns! Então vamos lá! Como é professor em inglês? Títio! 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 Claro que não! Professor em inglês é Títio! Então foi o que eu falei! Títio! Títio! Pode me dar um ponto aí! Manda, manda! Títio é diferente de Títio! Professor, queridão, melhor, faz uma pergunta pra mim! Eu falo inglês! Hum, então já que você fala inglês, vamos conversar apenas em inglês! Alright? Sim, sim, irmão! Ah, não, é inglês! Sim! Mas isso é... Isso é espanhol! Sim, sim! Esquece, 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 esquece isso! Olha, me responde em inglês! Hello, boy! Hello, vaca! Que vaca! Que vaca! Que vaca o quê? Que vaca! Ah, mas foi você que me chamou de boi primeiro! Aff, Rafael! Ele disse boy! Boy é menino em inglês! Daniel! Parabéns, Raíssa! Será que mais alguém aqui nessa sala sabe falar inglês além da Raíssa? Eu sei, professor! Daniel! Que bacana! Então, fale uma frase em inglês! I'm is crazy to fly Charizard Pikachu! Entendeu? Não! Ah, não sabe inglês e quer ensinar os outros! Mas você não falou inglês! Você me rolou! Olha, esqueçam! Esqueçam matemática, esqueçam inglês! Vamos pra aula de geografia! É... Raíssa? Ai, o que que eu te fiz? Nada! Eu só quero que você me responda uma pergunta! Olha, quem nasce na Bahia é baiano! Quem nasce em São Paulo é... São Paulista! Ih, nada a ver! É paulista! Ah, então você é boa em geografia, Ana! Agora a pergunta é pra você! Quem nasce no rio é... Peixe! Quê? Não é rio de água, Ana! É rio de Rio de Janeiro! Vamos lá! Quem nasce no Rio de Janeiro é... Jornaleiro! O que você acha que é jornaleiro? Ué! Porque Rio de Janeiro rima com jornaleiro! Não anda! É carinhoca! Ops! Mandei mal! Mandei mal! Mandei mal! Mandei mal! Não! Vocês precisam estudar! Senão vocês vão repetir de ano! Professor, você está bem? Eu acho que a bolada foi forte. Bolada? O que é bolada? A gente estava na aula de matemática, geografia e inglês. Não! Você é professor de educação física, esqueceu? Eu acertei uma bolada na sua cabeça e você ficou aí deitado no chão. A gente achou que você estava tirando uma soneca. Então, aqueles alunos que não sabiam de nada, aquilo era tudo um sonho? Parece que sim. Estou me sentindo até mais aliviado. Oi, professor! Eu trouxe uma maçãzinha pra você! Ué! O que deu nele? Sei lá! Vem, vamos continuar jogando! E aí, Raíssa! O professor gostou da maçã? Na verdade, não. Ele saiu correndo. Até parecia branca de neve. Ei, a maçã é minha! Você assistiu Lucas Tom. Agora se inscreve no canal Lucas Tom e mostra Lucas Tom pros seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho! E aí